Olá, Pipo! Olá, como é que vocês estão? Nós já chegamos aqui assim, bem animados e bem de esportes. Pipo, como é que está sua mãe? Como é que está seu pai? Como é que está toda a sua família? Eu quero que você que ainda não inscreva-se no nosso canal e só está a ver aqui essa gente de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho e continue a acompanhar todas as nossas programações, ok? Pipo, o papo do dia de hoje é assim, muito fixe, por isso vai lá, vai lá, partilha, partilha, partilha e depois volte para aqui, porque o papo do dia de hoje é a autodisciplina. O que é isso? Nada mais, nada menos do que a capacidade que a pessoa tem de dominar a si mesmo, ou seja, as suas vontades, os seus nervos e até tudo mais. Nós somos seres humanos com muitas vontades, com muitas coisas por fazer e tudo mais. E nós temos a capacidade de fazer escolhas, ou seja, entre aquilo que são os meus objetivos ou simplesmente viver, viver e viver. Vamos lá a exemplos boepráticos. Ou seja, a partir de hoje eu tenho que começar a ir para a academia, por exemplo. E eu sei que trabalho e a academia é 5 horas. Então eu já sei que como eu acordava às 8, agora eu vou passar a acordar às 5 ou às 6. E isso exige o quê? Um domínio de si mesmo, porque você vai sair de um hábito para o outro. E quem não tem a capacidade de dominar a si mesmo, sempre levado pelas suas vontades, sempre levado pelos seus vícios, não consegue de maneira alguma ter disciplina. Assim acontece no reino de Deus. Deus exige que nós sejamos santos. Deus exige que sejamos pessoas que tenham uma conduta diferente do que o mundo está necessariamente acostumado. Então entramos num processo de disciplina, por quê? Porque nós precisamos estar parecidos com Cristo. Ou porque nós precisamos estar com Ele e viver com Ele. E para isso existem regras, para isso existem limites. Coisas que nós vamos deixar de fazer para simplesmente começar a viver a vontade dEle da maneira dEle. E por num contexto generalizado, aprenda a ter domínio de si. Aprenda a dominar os seus desejos, as suas vontades. Siga os seus focos e aprenda a renunciar aquilo que vai desviar você dos seus objetivos e dos seus focos. E o papo do dia de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de inscrever-se no nosso canal, ative o sininho e continue a acompanhar todas e todas as nossas programações. Um beijo e vocês estão no meu coração. Tchau! Tchau!